A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra. Nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, regozijemos e alegremos todos nele. Nesse dia a qual Deus prepara um albuceiro sobre a terra, um dia a qual Deus vai fazer grandes coisas, acontecerem e serem manifestas para a glória do Deus Pai no Filho, dia de aves cantando, dia de céu azul, dia de glória e majestade do Deus Pai ao coração de cada filho dele sobre a terra, aos eleitos de Deus, ao povo de Deus, às nações longínquas e pertos sobre a terra neste dia que se chama hoje. Bom dia ao que vai assistir de manhã, boa tarde ao que vai assistir à tarde e boa noite ao que vai assistir e ouvir e receber a palavra à noite. Nesse dia glorioso e majestoso e cheio de resplendor e glória, sendo por Deus, em Jesus Cristo, edificados. Um Deus poderoso e glorioso que nos chama por nome e sobrenome. Um Deus que abre portas de oportunidade pelo Espírito Santo ao nosso coração, para sermos mais do que vencedores. Um Deus que nos faz vencer adversidades e circunstâncias não favoráveis. Um Deus que ama fidelidade, um Deus de amor, de bondade e beniguidade. Um Deus glorioso da paz, da alegria. Um Deus em Cristo Jesus, que nos chamou às boas obras. Um Deus das portas abertas e um Deus também que fecha portas e não abre. Um Deus glorioso e majestoso e cheio de resplendor e glória. E revestido em seu poder e glória, nesta manhã gloriosa, nesse dia glorioso, começa o dia dizendo, no dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. A revelação da palavra de Deus nas reflexões. Canal pastora Adriana Clarice. Já deixe de princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que faça o comentário, que assista do princípio ao final, que compartilhe mais e mais. Para que a palavra chegue aos corações aquebrantados, aos corações que buscam do Senhor misericórdia e favor em Cristo Jesus. O Jesus maravilhoso, o véu que foi rasgado e nos deu acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai, no Filho, em nome de Jesus. Sendo por Deus, em Jesus Cristo, edificados. E vem em revelação a palavra do Senhor, neste dia glorioso, majestoso e cheio de resplendor. A povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, em todo canto da terra, aos eleitos, os que estão edificados para a glória do Pai, aos filhos chamados em Deus, em Cristo Jesus, as nações criadas em todo canto da terra. A palavra do Senhor em Apocalipse 3, versículo 7 a seguir. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostar-se-ão aos teus pés. E conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Tenho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória, 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 ao cantar dos pássaros, ao céu azul, ao aguceiro que cai sobre a terra, a Deus declarar, produza, a Deus disse ser fértil, a multiplicação de Deus, o pão, a semente para o semeador e o pão ao que tem fome. Glória, 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 nesse dia glorioso, majestoso e cheio de resplendor e glória, sejam visitados pela palavra de Deus, que traz lume ao nosso coração, direcionando nossos pés à justiça de Deus, para que fomos formados como justiça de Deus sobre a terra, em Cristo Jesus, graças e paz, povos e nações maravilhosos do Deus Altíssimo sobre a terra, nesse dia glorioso, majestoso e cheio de resplendor e glória, 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 aleluia.